linguagem de forma simples podemos dizer que não passa de um sistema de comunicação que usa símbolos sinais sons e gestos para transmitir informações ideias pensamentos e emoções é fundamental na comunicação na transmissão de conhecimentos e na construção de relacionamentos mas também podemos dizer que a linguagem reside na dança das palavras na essência de cada um e seja no sussurro suave ou no rugido da tempestade a linguagem molda o mundo com suas formas pinta as páginas com seus conhecimentos e revela segredos é por meio dessas marcas deixadas para trás que podemos estudar o passado e a cada dia compreender um pouco mais da nossa humanidade da nossa identidade afinal o que seria de nós sem a capacidade de nos comunicar como vimos no episódio anterior com o tempo as línguas evoluíram e se tornaram novas línguas que refletiam a forma como as culturas pensavam e viviam e no fim das contas a a evolução da linguagem é algo que simplesmente não tem fim mas como a diversidade linguística começou seria possível definir quando e como a variação linguística teve início no episódio de hoje vamos em busca de respostas para a origem das línguas por meio de seu principal registro a escrita no Segundo o compêndio Ethnologue, considerado o maior inventário de línguas do planeta, atualmente temos mais de 7 mil idiomas sendo falados no mundo. A diversidade linguística, essa teia de sons que ecoa o mundo afora, traz história, herança, são um reflexo da humanidade de sua complexa trajetória. Somos o que somos porque falamos. Idiomas não são apenas um conjunto de palavras e regras gramaticais, mas incorporam a história, os valores, as tradições e o modo de pensar de uma sociedade. Mas como chegamos aqui? Como é possível haver tanta variedade linguística? Para o criacionismo, a Torre de Babel é o ponto de dispersão dos povos pelo mundo. De acordo com o relato da Bíblia Sagrada, em todo o mundo se falava apenas um idioma. Quando as pessoas passaram a habitar a planície de Siná, começaram a construir uma torre cujo topo alcançasse os céus. O Senhor, então, confundiu a língua dos homens e os dispersou por toda a superfície da terra. Será isso o motivo de tanta variação linguística? Há uma professora na USP, professora Guida Neda Parreira Zorta, que é uma especialista em grego e ela dá uma explicação muito interessante a respeito sobre essa questão de como as línguas evoluíram, como as línguas evoluíram no sentido de se desenvolverem, como elas aparentemente surgiram de uma única língua. A gente não tem certeza se elas surgiram de uma única língua. Não tem nenhuma certeza científica disso. Mas a ciência parece indicar que certas línguas vieram de outras línguas. Então isso a gente tem certeza absoluta. Então se isso acontece com certas línguas, a gente pode imaginar que talvez tenha acontecido com todas elas. Quando a gente estuda as línguas semíticas, da qual o hebraico vem, a gente consegue ver como que elas, de repente, se dividiram. Você tem também a língua sumeriana, que é completamente diferente de todas as outras na sua região e não tem paralelo. A primeira língua documentada, em escrita, é a língua sumeriana. E já foram feitas inúmeras tentativas de conectar sumeriano com outras línguas que a gente conhece. É uma língua que não existe conexão com nenhuma outra conhecida. Surge do nada. Isso é diferente de qualquer outra língua que a gente conhece, porque, vamos falar aí, por exemplo, hebraico. Hebraico é uma língua semítica, parecida com o árabe, parecida com o aramai. É parecida com o sabel, que é um idioma que era falado no sul, ali da península arábica, região do Iêmen, romano. O hebraico e todas essas línguas é parte de algo chamado aí de uma família maior afroasiática. É difícil de você mostrar conexões entre todas essas línguas. Mas existem alguns ganchos que parecem sugerir aí que existe uma conexão entre todas elas. A curiosidade humana nos leva para longe no tempo. Apesar dos inúmeros estudos em línguas antigas, não é possível saber se houve de fato uma língua que deu origem a todas as outras. Isso permanece um mistério. O que conseguimos observar são pequenas evidências, pequenas partes de um todo, que parecem sugerir um passado muito mais próximo daquilo que é contado em Gênesis. Eu dou o exemplo aqui de uma língua, de uma palavra, que é a palavra sábado. A palavra sábado em mais de 200 idiomas aí é praticamente a mesma. Então, muitos estudos foram feitos já sobre a origem do sábado, de onde veio, qual é a explicação para a origem da semana. Não existe nenhuma explicação astronômica para a semana. E a gente tem aí, então, essa palavra sábado, que é preservada em inúmeros idiomas. Por acaso, quem sabe, ou quem sabe isso seja um dos resquícios dessa origem comum de idiomas. Mas o que a gente tem nesse momento, com base em pesquisas, com base no que a gente conhece de civilizações antigas, as línguas têm uma origem cada uma distinta uma da outra. Parece que a humanidade tem uma memória coletiva. E essas histórias vão sendo passadas de geração em geração. E não importa onde essas gerações tenham desembocado, a história parece ser sempre a mesma. Agora, quando Deus dispersou as nações na Torre de Babel, Ele não causou amnésia nas pessoas. Ele apenas confundiu seus idiomas. Portanto, acredito que os chineses antigos levaram esse conhecimento para a China. E então, quando criaram suas palavras, eles as ancoraram nesses eventos históricos. A arqueologia é um estudo do passado, por meio da análise de artefatos de tempos antigos. Coisas como vasos, ossos, até mesmo grãos, coisas assim. Isso é arqueologia. Mas a arqueologia linguística é uma ciência igualmente boa, pois podemos estudar palavras antigas e decifrar o que os povos antigos sabiam e pensavam. Isso é arqueologia linguística. E isso se torna possível principalmente por meio de palavras pictóricas. As palavras fonéticas não oferecem muito, porque elas foram alteradas ao longo dos anos. Mas é muito mais fácil com idiomas ideográficos, como o chinês. Poucos lugares no mundo têm uma história tão bem documentada como a China. Eles possuem registros que se estendem por milhares de anos, revelando não apenas a antiguidade da civilização e de seu idioma, mas também proporcionando uma janela única para as origens da história chinesa. O idioma chinês à primeira vista pode parecer intrigante e assustador para nós, ocidentais, acostumados a sistemas fonéticos. No entanto, se observarmos com atenção, percebemos que o chinês tem uma origem muito intuitiva, com seus caracteres representando ideias e elementos. Um caractere é muitas vezes somado a outros, dando origem a uma representação mais complexa de uma ideia. O livro The Discovery of Genesis explica da seguinte forma. O caractere mais simples para retratar uma pessoa é através de um traço na vertical. Um traço na horizontal significa céu, o número um, ou terra, dependendo de sua posição. Mas dez é representado por esse símbolo. Então, quando um homem fica em pé, seus dez dedos estão em contato com o chão. Então este símbolo se torna a palavra pó, terra, barro. Se pararmos para pensar, o uso de pictogramas não é assim tão estranho a nós. Em tempos recentes, desenvolvemos um gosto especial por emojis, que nada mais são do que imagens que representam ideias, seja alegria, tristeza ou medo. Placas de trânsito e sinais de perigo também seguem essa lógica de transmitir informações de forma clara e rápida, ultrapassando as barreiras linguísticas. No entanto, concordamos que o significado da imagem depende do conhecimento prévio do observador. Por exemplo, quando os chineses pensaram em criar uma palavra para assassinato, qual seria a melhor maneira de comunicar a ideia de assassinato? Assassinato é um conceito, certo? Então, como você transmite isso? A palavra chinesa para assassinato é irmão mais velho, que tem uma marca na testa. É o caso de Caim Abel, não é? Esse é o primeiro assassinato na história do mundo. E isso ainda é usado hoje em dia? Quando você olha para isso, pode dizer, uau, isso vem direto da história do Gênesis. Outro exemplo, como você transmite a ideia de cobiçar? Desejar algo que não pertence a você? Muito abstrato, né? Então, você associa isso a um evento histórico. Esse evento histórico é Eva, em frente às duas árvores. Portanto, a palavra chinesa para cobiçar é duas árvores e uma mulher. E depois, como você cria uma palavra para uma ideia abstrata como proibir? Contamos outro evento histórico, certo? Então, temos duas árvores e Deus. Porque essa é a primeira proibição que Deus impôs aos homens. Você sabe a história, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás. Então, as pessoas podem reconhecer um símbolo facilmente, porque há uma história nele. O livro The Discovery of Genesis ainda cita inúmeros outros ideogramas chineses antigos que parecem remontar à história descrita em Gênesis. Por exemplo, o jardim é composto pelos símbolos que representam pó, respiração, duas pessoas e recinto. E criação, composto pelo símbolo que significa pó ou barro, boca, um pequeno traço à esquerda que significa movimento ou vida e este símbolo, que significa capaz de andar. A China é uma civilização de história, de registro. Havia um comprometimento nas anotações diárias dos acontecimentos. Mas para a China antiga, o ato de registrar ia além da contabilização ou da simples documentação. Havia um entendimento de que esse trabalho minucioso de registrar eventos do mundo significava compreender a forma de trabalho de Deus, algo que as futuras gerações teriam acesso. ao discutirmos linguagem, frequentemente equiparamos oralidade e escrita. Embora sejam, na verdade, duas partes de um todo. A linguagem oral precede a escrita e sua dinâmica evolui incessantemente, adaptando-se às necessidades e circunstâncias sociais ao longo do tempo. Enquanto a escrita representa o registro formal da linguagem e um meio valioso para investigar o passado. A diversidade linguística não significa a mesma coisa que a diversidade na escrita. A gente sabe disso. Então, é possível a gente ter pessoas que não falam a mesma língua que consigam ler a mesma escrita. Porque a escrita tem um surgimento muito mais documentado do que a linguagem de modo geral. Nós temos, então, ideias bem precisas a respeito do surgimento da língua escrita. Nós temos escritas que surgiram em diversos lugares diferentes. Então, a escrita não foi inventada uma vez só. Ela foi inventada várias vezes. E elas, às vezes, elas surgem em ambientes que não têm contato absoluto nenhum com o outro ambiente. A Mesopotâmia é o berço de outro dos idiomas mais antigos que se tem registro, o Sumério. E a escrita cuneiforme desenvolvida aqui ainda pode ser vista preservada em museus ou mesmo em monumentos que resistiram ao tempo e mostram suas formas para quem se dispor a ver. Mas ainda mais curioso que essa forma antiga de escrita é como ela surgiu. Aqui na Mesopotâmia, como em boa parte do mundo antigo, as pessoas não precisavam escrever. Elas simplesmente falavam. Mas à medida que o tempo passava, documentar passou a ser uma necessidade. O início do comércio teve grande influência nisso, já que as pessoas começaram a precisar registrar as ações de compra e venda. Se acredita que o início da escrita remonta a fichas de barro como essas, guardadas em receptáculos de barro que eram utilizadas na contagem de patrimônio. As fichas podiam ter diferentes formatos, cada formato representando algo diferente. Por exemplo, uma ficha de barro poderia representar uma ovelha. Se essa ovelha fosse transferida para outra pastagem ou fosse emprestada, a sua ficha seria igualmente transferida para outro receptáculo de barro, registrando o evento ocorrido e auxiliando o controle do patrimônio. Com o tempo, as fichas se transformaram em pictogramas desenhados em tabletes de barro que mais tarde se transformaram na escrita cuneiforme. Aqui, por exemplo, é possível ver a evolução da escrita para a palavra ovelha desde sua forma como ficha de barro passando por pictograma até chegar à sua representação na escrita cuneiforme dos sumérios, assírios e babilônicos. Diversas civilizações antigas ao redor do mundo não apenas criaram seus métodos de escrita, mas também tecnologias para registrá-la, como os papiros no Egito. Um diferencial dos sumérios na Mesopotâmia foi a ideia de escrever em tabletes de barro úmido e depois os queimar, fazendo esse material mais resistente ao tempo que qualquer outro. A escrita não era usada por todo o mundo. ela só era usada pelos escribas, por pessoas com capacidade muito técnica, gente que havia dominado essa arte, que era uma arte relativamente complexa, imagina, quando era uma escrita que não tinha alfabeto. Você tinha que decorar em vez de 23 letras, você tinha que combinar todas essas letras com as vogais e todos aqueles símbolos nos silabários. E mesmo antes disso, os hieróglifos, por exemplo, uma quantidade gigantesca de símbolos que as pessoas precisavam dominar. e isso não era fácil, as pessoas não conseguiam dominar esse sistema, era preciso de anos e anos de estudo. Era extraordinariamente complexo e eram necessários escribas treinados para escrever nesses idiomas. Então, se você quisesse um contrato ou precisasse de algo escrito, qualquer coisa que quisesse tinha de contratar alguém. Os escribas tinham escolas e temos textos que foram escritos por alunos dessas escolas de escribas, onde eles copiavam tábuas e coisas assim. Mas era muito complexo. Então, o que aconteceu foi que mais tarde, no segundo milênio AC, por volta da metade do segundo milênio ou um pouco antes do início dele, o que agora descobrimos é que foi o início da escrita alfabética. E a escrita alfabética tornou as coisas muito, muito mais fáceis. Então, nós tivemos primeiramente pictogramas e depois pictogramas começaram a ter certo, havia uma mistura de pictogramas com sons. Aí, foi inventado o alfabeto, que eu costumo chamar de beto, porque não foram inventadas as vogais, só foram inventadas primeiramente as consoantes. Quem inventou as vogais, quem descobriu as vogais, quem descobriu maneiras de representar as vogais, quem descreveu as vogais foram os gregos. Os gregos inventaram as vogais, mas eles não utilizaram símbolos novos que eles mesmos inventaram. Eles pegaram símbolos que os fenícios usavam para consoantes que os gregos não tinham e deram valores vocálicos. Ainda assim, a contribuição dos gregos é muito importante, mas eles não inventaram do nada. Eles inventaram com base no alfabeto fenício, que vai dar origem também ao alfabeto hebraico. Então, os hebreus não inventaram o alfabeto, eles usaram o alfabeto fenício. A linguagem falada sempre pertenceu a quase todos os seres humanos, enquanto a escrita costuma ser feudo de alguns. Hoje, o processo de alfabetização infantil é obrigatório, mas durante milênios a maior parte da população não fazia ideia do que aqueles símbolos significavam. Até hoje, escrever é um processo mais demorado, mais consciente, mais esforçado do que aprender a falar. O cérebro precisa se habituar a associar um som a uma letra e ordenar a mão para que faça os gestos necessários para construí-la. Mas o som, esse sempre esteve nos lábios de todos. O nosso alfabeto latino veio do alfabeto grego, afinal foram eles que criaram o alfabeto com vogais e consoantes. Mas o desenho da letra vem do alfabeto fenício, ainda mais antigo, que por sua vez, provavelmente se baseou nos hieróglifos egípcios e na escrita cuneiforme da Mesopotâmia. A letra A, por exemplo, é descendente do desenho de um touro. Isso mesmo, os egípcios usavam o desenho de um touro quando queriam se referir ao animal. Tempos depois, os fenícios começaram a escrever a letra Aleph, que significa touro, com os chifres colocados de lado. Em mais um salto, os gregos usaram os símbolos do alfabeto fenício para criar as vogais e, com o tempo, surgiu o alfabeto latino, da qual o português faz parte, derivado do alfabeto grego. Se formos levar ao pé da letra histórico, a nossa letra A é desenhada como se os chifres estivessem virados para baixo. Esse é o caminho de qualquer sistema de escrita. Se o desenho de um touro ou uma ovelha representava um animal, com o tempo, uma simplificação desse desenho passou a simbolizar a palavra touro ou ovelha. Com mais um salto no tempo, o desenho já não representava nem a ideia do animal nem o som da palavra touro ou ovelha, mas apenas um som. Talvez o primeiro da tal palavra, um som que pode ser conjugado com outros sons para escrever mais palavras. Na nossa cabeça, a ligação entre som e os rabiscos que usamos para representá-lo é natural. Ainda usando o exemplo da letra A, não há nada que ligue o símbolo da letra ao som que damos a ela. Um exemplo é como essa mesma letra tem um som diferente em outros idiomas. E assim, a gente percebe que o som, na verdade, não passa de uma escultura do ar feita pela boca, que a escrita não passa de um espelho, um gravador que registra a linguagem em determinada cultura. Mas diante de tudo isso, a questão que fica é, como chegamos aqui? Se partimos da premissa que a diversidade é fruto de Babel, seria então a linguagem um presente de Deus? Eu acredito que sim. A gente tem essa diversidade de linguística apresentada no capítulo 10 de Gênesis e a gente não faz ideia do que acontece, eles simplesmente, essas línguas aparecem ali no capítulo 10 e o capítulo 11 de Gênesis é como se fosse, ah, por sinal, deixa eu te contar a história de como é que surgiu essa divisão linguística, essa diversidade linguística. E Deus valoriza muito essa diversidade. Babel não é um momento na história, Babel é o início de uma dinâmica, em outras palavras, é o fato da transformação linguística continuar a existir constantemente e não apenas em grandes grupos, mesmo em grupos sociais, né? Ou seja, Babel é a mudança constante da linguagem. Babel é um obstáculo, mas, por outro lado, também é um desafio, não é mesmo? Porque Babel, ao mesmo tempo, é a oportunidade de conhecer outras mentalidades, de pensar que o mundo não é apenas o nosso mundo, que existem outros mundos neste mesmo espaço em que estamos, certo? Alguns podem pensar em Babel como um elemento primariamente negativo, mas ela também tem suas questões, suas facetas positivas, porque Babel também nos ajuda a ampliar nossa configuração como pessoas. Você já conhece a revista Esperança da Novo Tempo? Temos um catálogo inteiro de revistas com diferentes temas que irão te ajudar a crescer na fé, encontrar esperança e melhorar sua qualidade de vida. E para ficar ainda melhor, elas estão disponíveis para você de graça. Mande uma mensagem pelo WhatsApp para 12-982-444-4449 e peça já a sua revista Esperança. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau.